Se você já tentou mostrar um projeto que está rodando no seu computador, no famoso localhost, para um cliente, um designer ou para um amigo, esse frustou com VPN, IP público, configuração de roteador ou um deploy improvisado. Eu sei como isso irrita, mas existe uma ferramenta que resolve tudo isso com apenas um único comando. E ainda te entrega um link público com HTTPS válido. É o ngrok. E hoje eu vou te mostrar exatamente como utilizar ele para expor tanto o seu front-end quanto o seu back-end em minutos e sem complicação. Você pode usar para testar webhacks como do mercado pago, Stripe, GitHub, testar apps mobile com seu back-end local ou mostrar um protótipo para um cliente e também validar integrações externas sem precisar fazer um deploy. É simples, seguro e funciona em qualquer máquina. Vamos começar acessando o site do ngrok. Para criar uma conta, vamos precisar vir aqui em Sengup. Vocês podem se autenticar usando a sua conta do GitHub ou do Gmail. Aqui eu vou utilizar a minha conta de teste do Gmail. Antes de começar, deixa eu te mostrar rapidinho o que o plano gratuito oferece. Se viermos aqui em pricing, podemos ver que no plano gratuito, podemos ter até 3 endpoints, online ao mesmo tempo, podemos utilizar protocolos HTTP e TCP, podemos transferir até 1 GB de dados, temos 20 mil requisições por mês para fazer nesses endpoints que nós criamos, e 5 mil conexões de TCP. E tem uma limitação de 120 requisições por minuto. E para o vídeo de hoje que a intenção é apenas exportar sua aplicação local para um cliente, um designer ou um amigo, essa versão free já é mais do que suficiente para você fazer isso. Voltando aqui para o passo a passo para utilizar o ngrok, no Windows nós temos algumas opções para fazer o download. Pela Microsoft Store, que é o que o ngrok recomenda fazer o download, pelo inget, pelo scoop e também fazer o download direto pelo executável. Para ser mais rápido, eu vou fazer o download direto do executável. Depois de fazer o download, é só acessar a pasta onde baixou, extrair o zip e executar o aplicativo. E esse daqui é o software ngrok. Agora voltando aqui para o site, o próximo passo que precisamos fazer é configurar essa chave, que é o token que vai fazer o vínculo da sua conta do ngrok com o aplicativo que você acabou de baixar, utilizando esse add-off token. Para isso, vamos precisar copiar essa linha e colar aqui no terminal do ngrok. Feito isso, a configuração já está salva. Eu estou autenticado nesse agente do ngrok. E agora eu posso fazer o seguinte. Por exemplo, se eu digitar aqui ngrok http 8080, só antes de mostrar o que vai acontecer, deixa eu mostrar o que eu estou executando aqui no meu localhost. Eu estou executando essa aplicação na porta 8080. Aqui eu estou utilizando o Spring Boot no back-end e o view no front-end. Se eu acessar esse link, eu vou acessar a minha aplicação e vocês podem ver que ele está acessando o localhost. Não tem nenhum certificado válido e não é uma conexão segura. Agora, voltando aqui para o ngrok, ele criou para mim esse endereço público. Esse aqui é um domínio estático que quando você faz uma conta, ele gera para você. Atualmente, esse domínio vai ser sempre o mesmo para a sua conta. Na versão anterior, sempre que você executava um novo comando http do ngrok, ele criava um novo domínio. Agora, ele sempre vai utilizar esse mesmo. Ele também tem algumas informações aqui, que é o servidor onde ele está hospedado, a latência, e algumas informações de conexão. Agora, copiando esse endereço que ele gerou e eu tentar acessar essa aplicação, ele vai dar um erro, porque a minha aplicação espera que o host seja exatamente localhost. Eu não preparei a minha aplicação para receber esse host aqui. Então, uma solução para isso seria, ao invés de executar ngrok http 8080, vamos precisar adicionar a seguinte flag, ngrok http host reader rewrite 8080. Fazendo isso, o ngrok vai automaticamente fazer a substituição desse domínio que ele gerou pelo endereço do localhost. Agora sim, se eu vier aqui e atualizar a página, agora sim eu consigo acessar o meu front-end. Podem ver que aqui agora ele é uma conexão segura e que tem um certificado válido. Se eu tentar agora acessar alguma parte do meu site, por exemplo, as receitas, por exemplo, ele está buscando as informações do back-end, só que aqui no caso, ele ainda está buscando o endereço do localhost. Como vocês podem ver, ele está funcionando, porque ele ainda está enviando a requisição para a porta 8090 no meu localhost. Apenas o front-end que está no domínio do endereço. Agora, se você quer expor mais de uma aplicação, por exemplo, além da porta 8080 que é do front-end, também quiser exportar a porta 8090 do back-end, vai perceber que o endereço na versão 3 tem algumas limitações. Por exemplo, antigamente nós podíamos vir aqui no endereço, e digitar endgrock config edit e ajustar essa configuração do YAML. Por padrão, ele vai vir só com a versão, com a gente, que é o seu token, mas nós poderíamos configurar túneis. Nessa versão nova, ele passou a funcionar com endpoints. Você até consegue configurar um endpoint para o front-end e um endpoint para o back-end, só que nessa versão 3, mesmo que você crie os endpoints, isso não vai mais funcionar, porque quando eu vir aqui e digitar endgrock start all, ele vai fazer a ponte das duas portas para o domínio do endgrock, só que percebam que agora as duas portas têm o mesmo domínio. E na versão anterior do endgrock, quando você fazia isso, ele criava um domínio para cada porta. Então você conseguia acessar tanto o front-end, quanto o back-end de forma separada, isso no plano free. Isso ainda é possível fazer com o endgrock, mas somente no plano pop. E uma forma que eu encontrei para resolver isso, foi adicionar um servidor simples do Nginx. Ele é um servidor web que também funciona como um load balancer, um proxy reverso, bastante utilizado em aplicações. E o que ele faz? Ele recebe todas as requisições, e ele que direciona para o front-end ou para o back-end, dependendo do caminho que a requisição tiver. Por exemplo, se a URL for apenas o barra, ele direciona para a porta 8080, que é do front-end, mas se for barra API, ele direciona para a porta 8090, que é do back-end. E como eu fiz isso? Aqui no meu projeto, eu configurei esse Dockerfile, para utilizar uma imagem do Nginx. Aqui eu removo as configurações iniciais dele, apenas para evitar conflitos, e copio a configuração do Nginx, que eu já vou mostrar para vocês, que faz esse roteamento que eu acabei de mencionar. Feito isso, eu exponho a porta 80, que é onde ele vai rodar, e eu configurei esse Nginx.conf. Ele fica escutando todas as requisições que ele receber, ele vai olhar para ela, e vai verificar o caminho da URL. Se o caminho começar com barra, ele vai então direcionar para o meu front-end, e se ele começar com barra API, ele vai direcionar para o meu back-end. E como é que eu faço isso? Ele vai direcionar aqui embaixo, no upstream. Tudo que for para o front-end, ele vai encaminhar para a porta 8080, e tudo que for para o back-end, ele vai direcionar para a porta 8090. Esse tipo de configuração se chama roteamento por caminho. É uma configuração bem simples, apenas para que o nosso front-end, quanto o nosso back-end, fiquem acessíveis através do mesmo domínio que o Ngrok gera. Esses arquivos de configuração eu vou deixar aqui na descrição, caso vocês tenham interesse e precisem utilizar. Tendo isso, o que eu preciso fazer é subir esse container com Nginx, na porta 80 mesmo, e agora vir aqui no Ngrok, e ao invés de eu executar o HTTP 8080, eu vou fazer o Ngrok HTTP, alf reader igual rewrite 80. Fazendo isso, todas as requisições que chegarem nesse domínio do Ngrok vão ser direcionadas para a porta 80 da minha aplicação, onde está o Nginx, e o Nginx então vai fazer esse roteamento, ou vai enviar para o front-end, ou vai enviar para o back-end. E aqui no Ngrok, eu vou estar executando apenas um túnel, então não vamos ter nenhum problema. Se eu voltar aqui agora na minha aplicação e der um F5, e tentar acessar o nosso back-end, ele ainda vai estar acessando o local host, porque eu preciso alterar esse IP agora lá no meu front. Vou vir aqui no código, na parte onde eu defino a URL, vou substituir o local host e a porta pelo domínio do Ngrok. Agora sim, voltando aqui, podemos ver que agora ele está acessando o back-end através do domínio que o Ngrok gerou para nós. Se eu pegar esse link agora então, e tentar acessar pelo meu celular, ou enviar para alguém, ele vai conseguir acessar tanto o front-end, quanto o back-end, sem problema algum. E uma forma de eu mostrar para vocês que isso realmente pode ser acessado de uma forma externa, seria acessando o site Semonto. Ele é uma ferramenta bem interessante que você consegue testar a acessibilidade do seu site. Por exemplo, se eu copiar aqui o endereço que eu estou acessando o front, e colocar aqui, e clicar para ele verificar a acessibilidade, ele vai fazer um teste acessando de diversas localidades. Então, por exemplo, ele conseguiu acessar de Amsterdã, de São Francisco, Nova York, na Alemanha, e diversos outros lugares. Então, realmente, quando você faz isso, essa aplicação vai estar exposta para todo mundo. Então, qualquer pessoa com essa URL vai conseguir acessar. E uma outra coisa legal, voltando aqui no Ngrok, ele tem essa interface web. Se você copiar esse endereço, e acessar aqui no navegador, aonde você consegue inspecionar tudo. As requisições, os readers, todo o conteúdo que está vindo, e sendo recebido pela sua aplicação. Isso é muito bom para divulgar webhacks e algumas integrações. E, resumindo, o Ngrok é seguro, você não precisa abrir portas de roteadores, não roda em background, é perfeito para testes rápidos, validações, e desenvolver integrações sem precisar publicar nada. E algumas boas práticas que eu recomendo nesse caso, não use ele como exposição permanente, porque ele não é um ambiente de produção. E cuidado com o que você expõe. Cuidado para não expor portas de admin, ou portas de banco de dados que tenham informações sensíveis. E nunca esqueça de fechar o túnel se não for mais utilizar. E se gostou, deixa o like. E se estiver no Linux e quiser um vídeo dedicado, comente aí embaixo. E se você usar o Ngrok no seu projeto, me conte aí embaixo qual foi o cenário de uso que você teve.